Oi meus amores, tudo bem? Aqui no meu almoço eu resolvi fazer um omelete. E não é a primeira, vou mostrar pra vocês o que acontece com o ovo. Eu acredito que já aconteceu também isso com vocês. Vem acontecendo isso com muita frequência, conforme eu vou fazer bolo, fritar. Então, eu acabo jogando fora, porque eu fico com nojo. Não está podre, a calasa, a clara. Imperfeição, a gema também. E só muda mesmo a cor. Aqui não é o ovo vermelho, é o ovo branco. E não é caipira. Então, eu sei lá, é meio, vou jogar fora. Eu não confio, não vou confiar em fazer. Só que tem um problema. Eu compro, se eu compro uma cartela, vamos colocar uma dúzia de ovos. Dois, três, na cartela acontece isso. E eu compro, eu costumo comprar ovo também, em lugares diferentes, não só no mesmo lugar. Nojo. Beleza, então. Tchau, fui. Obrigada pela atenção.